Bom dia, boa tarde, boa noite A hora que você estiver assistindo o canal está valendo O canal Papalega é o Ruby Hot BR304 Vai fazer um pedalzinho rotineiro São 6 horas e 40 minutos Encontramos aqui o Beto Pedal Eu sou o Beto Pedal, YouTube Beto Pedal pedalando Moro em Cascavel Estou com um ano e oito meses pedalando essa nave O objetivo de pedalar por todos os estados do Brasil E também todos os países da América do Sul Hoje eu estou aqui, né? Saindo sentido aqui a Fortaleza, a capital do Ceará Em busca da Guiana Francesa Falta esse país para mim E com a ajuda de Deus, primeiramente Com todos os meus amigos As pessoas que eu vou conhecendo, né? Como esse grande atleta aqui também Então a gente unindo força aí Para me cumprir esse meu objetivo aí Que é de pedalar por todos os estados do Brasil E todos os países vizinhos Aí Beto, valeu, obrigado Você já rodou, já vem de onde agora? É, agora a gente acabou de conhecer a capital Tiramos algumas fotos aqui na capital do RN, Natal Então a gente está seguindo o sentido da Fortaleza aí Eu quero chamar a atenção aí de todos os cearenses aí Um abraço para vocês Tem muitos férios de pedal aí E a gente está chegando por aí Ok E você, em experiência de BR, assim Você tem muito, né? E os motores já, eles respeitam os ciclistas? É, na verdade, todas as classes Seja dos motociclistas, né? Dos caminhoneiros Das pessoas que dirigem os carros comuns Todas as classes têm as pessoas ruins As pessoas boas Então, o que a gente pode fazer na ciclo-viagem É pedir muita ajuda de Deus Porque ele existe, ele é real O Espírito Santo de Deus Pedindo muita ajuda a ele Para ele nos guardar na estrada A estrada é muito perigosa, viu? Pelo menos de peso, quanto vai? Então, é uma área 26, simples Ela tem 100 quilos atrás Com cozinha, ferramenta Barraca de campo Rede Na parte da frente Eu carrego minhas duas cachorrinhas Que são meus mascotes Tem uns cachorrinhos ali, né? Olha lá Eu tenho essa aqui, chama Dia E a outra chama Luisa Olha só Também pedalam comigo É Então, para mim Pedalar com a área 26 É um desafio, né? Mas Pelos países que eu passei Os estados que eu passei São muito perigosos para rodar com a 29 Então, a galera que quiser fazer uma ciclo-viagem Tem que prestar atenção em muitas coisas Para não chamar atenção Porque se torna muito perigoso a ciclo-viagem, viu? Então Mas é fantástico América do Sul Conheci diversas pessoas até aqui Espero conhecer muito mais Valeu, Beto É um prazer Um abraço aí Canal Papalego Rubi Rocha Agradece Valeu, Valendo Valeu Agradece